Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Mais um vídeo aqui do Brevemente sobre o Ceticismo. Essa corrente filosófica, esse pensamento ou maneira de pensar, ou de não pensar, vocês vão entender daqui a pouco, que data mais ou menos de quatro séculos antes de Cristo, lá no período da filosofia helenística. E a gente vai tratar aqui a partir do seu fundador, de Pirro. Pirro de Hélida não deixou nada escrito, assim como outros pensadores ali também de sua época e de outras correntes filosóficas ao seu entorno. Acontece que Timon, um dos seus discípulos, é que registrou isso pra que a gente possa entender o que eles pensavam naquela época. E antes da gente seguir aqui com o conteúdo, eu quero fazer pra você um convite. Segue a gente lá no Instagram, no arroba Filosofares. Tem mais conteúdo de filosofia de maneira leve, didática e bem-humorada. Além disso, semanalmente você também pode receber por e-mail um conteúdo exclusivo da nossa newsletter gratuita. É só você se inscrever também no link que tá aqui na descrição do vídeo. É o seguinte, o mundo existente, as coisas que nós percebemos e com as quais convivemos, elas têm algumas características básicas pra esse pensador. Elas são incomensuráveis, indiferenciáveis, indiscrimináveis. O que isso significa? Que não dá pra se medir essas coisas, ou seja, saber exatamente como elas ocupam o espaço, quais são as suas características materiais que a determinam. Por serem também indiferenciadas, não dá pra determinar não só aquilo que as torna individualmente diferentes, mas também aquilo que elas têm que as diferencia de outras coisas. E também são indiscriminadas, justamente porque não dá pra acessar aquilo que é essencial da coisa. Muitas vezes que não é material. Dessa forma, tudo que nós percebemos é apenas aparência. E se é aparência, elas são provisórias, como eu já falei, sem distinção e também sem ordem. Não dá pra colocar ordem de importância, de tamanho, porque tudo isso vai depender de uma relatividade de nossas percepções. Essas nossas percepções são também falhas, porque não dá pra determinar o que é verdadeiro e o que é falso nas coisas. Bom, a gente pode diferenciar aqui, então, aquilo que é básico pra maioria dos gregos. O ser divino e as coisas existentes ou ausentes. Em relação ao ser divino, as coisas, aquilo que é aparência, elas são inconsistentes e instáveis. Por outro lado, o ser divino é consistente e estável. Então, desse jeito, as duas realidades são completamente diferentes e, sendo assim, os seres existentes na aparência, eles são todos provisórios. Ou seja, eles podem existir ou não, eles estão passando, eles são contingentes e eles também não podem ser determinados por nossa percepção. Ou seja, não chegaremos a conhecê-los. Se a gente não vai chegar a conhecer essas coisas, se a gente não vai conseguir determiná-las, qual é a melhor ação do ser humano, então? Calar-se ou evitar de emitir juízos sobre essas coisas. Atenção! Não só sobre as coisas, mas também como elas se apresentam pra nós, como elas se movimentam, como elas se comportam e também não somente as coisas materiais, mas aquilo que as engloba, ou seja, os acontecimentos. Também os eventos não são passíveis de determinação, de compreensão ou de conhecimento daquilo que eles são. Essa atitude de se calar, de não determinar, de não querer conhecer as coisas e, ao mesmo tempo, a atitude de não julgá-las é o que os gregos chamavam de afasia. Esse termo eu explico um pouquinho melhor nesse vídeo que vai aparecer aqui. Com a afasia, então, o ser humano deve permanecer como? Indiferente, como eu já falei, mas sem também nenhuma inclinação para esta ou aquela realidade, julgamento. Portanto, não podemos nem nos interessar demais, ou seja, nós devemos abrir mão das paixões, a paixão sendo aquilo que nos afeta, para os gregos, né? E também devemos abrir mão daquilo que nos afasta, dos temores. Não há nada para se apegar, não há nada para se atrair, mas também não há nada para se afastar ou temer. A segunda característica é que devemos permanecer sem opinião. Se já é difícil, ou se já é, nesse caso, impossível, que nós cheguemos a conhecer a verdade, o verdadeiro das coisas, muito menor será a nossa capacidade de dar sobre elas opiniões, julgamentos que já eram, por si mesmo, em sua definição, falsos ou imprecisos. A terceira e última característica, a melhor maneira de viver, então, é viver sem expectativas, sem interesses, ou uma vida imperturbável. Aquilo que os gregos, nesse caso, os filósofos da época helenística, que chamavam de ataraxia, a imperturbabilidade da alma. Essa imperturbabilidade da alma, ela, nesse caso, vem da afasia, ou seja, da não interpretação, da não determinação, do não julgamento das coisas. O que seria, então, ser feliz? Já que essa felicidade é o interesse desses filósofos também. Ser feliz, então, é não criar expectativa, não querer entender as coisas, e não sofrer por não entendê-las. Fazer aquilo que muitos filósofos modernos ou tardios vão chamar de epoké. Eu já falei também sobre isso nesse vídeo aqui. E se você chegou aqui no final do vídeo, gostou do nosso conteúdo e está pensando, eu queria muito que isso chegasse a mais pessoas, é só você se tornar um filosofrente. Apoie a gente na nossa campanha do apoia.se.filosofares, e lá você pode conhecer o nosso projeto, escolher uma das faixas de valores, e também as suas recompensas. E uma coisa especial, com o valor de um pão de queijo por mês, você já contribui muito e ainda tem acesso a um podcast exclusivo para apoiadores. Bom, por hoje é só. Muito obrigado por sua companhia até aqui. Aqui em cima tem mais um vídeo para você entender melhor esses pensadores helenistas. A gente se vê numa próxima. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri